O cenário político e o cenário econômico preocupam também a área empresarial. É um cenário que realmente a gente tem muita preocupação e, é claro, os empresários estão temerosos pelos resultados e quanto tempo ainda vai durar esta pandemia. E a gente vai conversar com o seu da Complexo Andaraguá, que também é conselheiro do Grupo LIDE e do Projeto Inova. O Projeto Inova é um importante projeto que está buscando informações sobre o cenário econômico, o cenário de emprego na Baixada Santista, envolvendo universidades e participações importantes de profissionais para descobrir e mostrar os caminhos nesse sentido. O André Orsini, que é o representante também do Projeto Inova, o responsável do Projeto Inova, está ao vivo conversando com a gente. Boa noite, André. Tudo bem com você, querido? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham aqui agora à noite. Seja bem-vindo, André. André, não é fácil ser empresário nesse país, né, André? Porque cada dia é uma novidade, né? Hoje mais uma bomba. É, Fernando. A gente vivia já antes da pandemia um cenário de crise econômica aí de cinco anos. A nossa região já vinha sofrendo muito com isso, né? Com a pandemia aí, a partir do meado de março, a coisa complicou mais ainda, né? Já não bastasse essa crise de saúde pública, aí veio agravada por uma crise econômica. Aí dentro do nosso país, uma crise política, realmente não é fácil para nós aqui no Brasil, tomar as decisões e principalmente manter os negócios com empresas, com fundos de investimentos estrangeiros. Hoje à tarde, fiz uma noite com um fundo de investimentos canadense e respondeu para mim o seguinte, vocês estão na hot zone. Então, enquanto o Brasil ainda for visto pelo mundo como uma zona de alto risco, a gente não vai conseguir atrair dinheiro dos investidores estrangeiros para retomar um crescimento econômico aí que a gente tem trabalhado para isso aí. Sem dúvida é uma preocupação muito grande, porque além desse atual momento, a gente tem uma perspectiva. Enquanto na Europa, por exemplo, alguns países já começam a abrir aí possibilidades, aqui no Brasil a gente está muito longe de uma potencial, possível abertura. Como os empresários estão vendo essa possibilidade, nesse meio da pandemia também, com o isolamento social, pelo menos as regras atuais são muito claras em relação a isso, que até pelo menos a próxima semana o governo do estado já encaminhou essa questão do isolamento social, mas pelo cenário que se apresenta, inclusive, há uma possibilidade concreta de lockdown em São Paulo e o impacto disso aqui na Baixada Santista. Como vocês estão avaliando, obviamente, não só também com o Grupo Lid, com outros empresários que você tem contato, como vocês estão avaliando isso e até quando dá para aguentar esse tipo de situação? É, Fernando, é um conjunto de fatores. A gente já vem falando há dois meses que o governo federal tem que ter uma ajuda aos pequenos empresários. Pequenos e médios empresários acabaram ficando literalmente na mão aí nessa questão da pandemia. Não chegou o crédito para as empresas, para as microempresas, porque o governo criou uma linha de crédito de 40 bilhões, da qual até hoje só tem utilizado a 1,7 bilhões, porque os bancos privados não interessa ter essa linha de crédito repassando às pequenas empresas, porque eles, na verdade, acabam sendo avalísticos da operação. Então o governo tem que mudar isso, o governo tem que fazer essa linha de crédito direto da Caixa Econômica Federal para os pequenos empresários, para os pequenos comerciantes, para os varejistas, para que o comerciante já tenha capital de giro. Por quê? A gente vem discutindo uma reabertura do mercado, só que a gente, todos nós, já estamos conscientes que o mercado que vai ser aberto não é o mesmo mercado que antes, o mesmo mercado até março de 2020. Houve uma ruptura no modelo tradicional do nosso. Então a gente vai ter alguns critérios a mais que vão dificultar o comércio tradicional como nós vimos até março. quer dizer, que vão ser tomadas. O empresário, o pequeno comerciante, tem que ter capital de giro para recomprar o mercado de nível, porque ele ficou nesses últimos 60 dias tentando se salvar com um dinheiro de dinheiro. Quer dizer, que acabou vendendo aí, tendo o delivery, fazendo alguma negociação, queimando o seu estoque, o capital de giro para poder salvar até as suas contas populares. E aí, hoje, o mercado está literalmente na mão e quebrado. Então, eu acho que, em depósito de interações de reabertura do mercado, de reabertura do comércio, até porque viu, Fernando, um dado interessante, porque é o seguinte, 73% da mão de obra ativa do Brasil continua trabalhando. E aí, entrei o agronegócio. 27% é o que está parado, são os comércios de serviços. Só que esses 27% representam 60% da mão de obra ativa que tem hoje no Brasil. Porque o comércio, o serviço, é o que mais entrega. E o mundo do pequeno empresário é o que mais entrega. Porque é muito grande a quantidade de pequenas empresas que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Não adianta se pensar em lockdown. O governador já falou que é mentira, que é fake news, mas é um lockdown, um fechamento total. Ele fez aí os feriados antecipados, deu um bom resultado para a cidade. Mas a gente percebe que a situação daquele que tem emprego, daquele que vem colocando o Brasil para frente, está muito complicado. A gente precisa ter uma ajuda do governo federal, a gente precisa ter mais rápido que uma linha de crédito seja acessível. Porque hoje, grandes partes de comerciais devem ter resultado cadastral. Então, como é que ele vai fazer para obter uma linha de crédito? É uma linha de crédito, é uma linha que ajuda. Isso aí, dependendo das receitas cadastrais, a gente tem que ter o dinheiro para o comerciante. E outro fato, o dinheiro para o comerciante não pedir os funcionários. Por quê? Você viu que aumentou em 73% o número de pessoas pedindo o seguro-desemprego. Então, a conta sempre acaba caindo, realmente, no governo federal. Como é que ele age rápido, faz umas medidas. O pequeno e micro empresário tem acesso para todos os pequenos e micro empresários. Tem internet hoje, tem online. Então, ele pode fazer um cadastro via Caixa Econômica Federal, mandar a neta, seu contrato legal, tal. E aí, a caixa libera, a ANT, aí vai a caixa para o assinante. E tem que ser liberado o mais rápido possível. Porque, hoje, só pensar numa reabertura, achando que o mercado vai reabrir, que vai ser tudo como era antes, a gente sabe que não vai. A gente tem muitos locais onde tem sido cadernos. A China, as lojas da Starbucks, 95% delas, não estão tendo 60% do movimento que tinha antes. Isso é inviável manter uma vaga. Menos de 60% do movimento. Não paga o custo operacional. Por quê? As pessoas ainda estão com medo da contaminação, elas estão com medo de locais fechados, onde não for tratamento dado ao órgão adicionado. Então, alguns segmentos, turismo, segmentos de evento, cinema, teatro, hotéis, vai ficar muito complicado reabrir. Tem uma linha de crédito para que eles tenham uma condição mínima de fazer o que vai ter que ser feito de estruturação para reabrir as portas. Realmente, cenário preocupante. E aqui, basicamente, na Baixada Santista, nós tivemos aí duas notícias recentes, que você, obviamente, está acompanhando. E tem um impacto, obviamente, no projeto Inova, que é a possível demissão aí de quase mil funcionários da Uzi Minas. Esse é um fato. E também a Petrobras anunciou aí a saída de centenas de profissionais o retorno para a base operacional lá no Rio de Janeiro, ou seja, esvaziando principalmente a cidade de Itanhaém, no litoral sul, que, de certa forma, tem um atendimento aí e tem uma contribuição desses profissionais. Essa soma desses dois fatores ainda pode complicar ainda mais o cenário, que já está complicado, não, André? É muito agravante, porque a Petrobras anunciou, em 2004, ninguém bateu na porta da Petrobras pedindo para ela vir para a cidade. Ela veio para a nossa região, ela apresentou seus projetos, ela apresentou sua proposta e ela foi muito bem percebida na nossa região. Todas as prefeituras abrirem as portas, todas as prefeituras facilitaram a sua entrada na nossa região, Então, eu falo isso com muitas propriedades. Na época, eu era secretário municipal do Instituto Unipagra Grande e eu participei da Comissão Especial de Petróleo e Gás, criada pelo governo da Torreira Serra, do governo do estado de São Paulo, para acompanhar a entrada da Petrobras na nossa região. Então, muitas pessoas se prepararam, várias entidades criaram petróleo e gás, muitas pessoas fizeram financiamento para poder obter esse diploma da área do petróleo e gás e hoje, simplesmente, com uma canetada, a Petrobras resolve desativar a base de petróleo da exploração, lá da base do aeroporto de Itainarim e anunciando uma possível fechada das unidades de negócios no prédio de Santos, no único prédio que foi construído. Então, eu acho que aí há de uma repetitividade dos nossos deputados federais de pedir a Petrobras que dê explicações para a região, porque nós não fomos bater na porta a Petrobras, o único que a Petrobras viesse para a região. A Petrobras é que veio oferecendo o emprego, falando que ia criar fomento, que ia criar negócios, a única coisa que ela fez foi bagunça. Ela não fez mais nada. Então, eu acho que nesse momento, cabe que os nossos dois deputados federais, sejam minérgicos, vão à Petrobras, exigem que eles mantenham, até porque o que eu estou me lembrando nos jornais de grande circulação hoje, dizem o seguinte, as pessoas da Baixada, aqui hoje, em Cacaré-Paguá, no Rio de Janeiro, vão ter o custo do transporte, deslocamento, na região da Baixada até o Rio de Janeiro, corpado. É o seguinte, que o funcionário da Petrobras, que vai ter que comprar do próprio bolso, uma passagem para o Rio de Janeiro, e deslocar do aeroporto, até o aeroporto de Cacaré-Paguá, para poder pegar um local para ir trabalhar. É lógico que isso não vai ter que virado, lógico que isso não vai caber no mundo do trabalhador. Então, nós temos que ter uma ação enérgica, eu acho que temos que juntar os prefeitos, e com o Désbio, eu acho que tem que fazer parte dessa negociação e exigir da Petrobras que mantenha esse período de crise, nesse período dessa situação, que mantenha a sua unidade de negócios, pelo menos por um período de próximos dois anos, e que mantenham, sim, esses funcionários. A questão da Usimina, a gente já vem falando que a Usimina está perdendo muito tempo em se reciclar. A Usimina, hoje, ela tem que ter uma unidade de negócios, hoje, está acrelado na sua unidade que é da fabricação de dados. Então, não dá mais hoje o papel da Usimina, se continuar mantendo a mesma, com a quantidade de funcionários que tem. Só que o que acontece? O tempo que passa, a gente vai falando, a gente vai conversar com eles, e nada tem sido feito. Então, hoje vem um anúncio de uma demissão de mais de 200 pessoas. Quer dizer, nós já tínhamos, antes da pandemia, 120 mil pessoas desempregadas na nossa região. 1% da população desempregada no Brasil estava na nossa região. E agora, se a gente começa a fazer um país de Petrobras, um país de Usimina, o que vai acontecer? Vai ficar, literalmente, nós temos que agir rápido. Temos falado uma frase que eu acho muito importante. A gente tem que saber a diferença em esperar e perder tempo. Não podemos hoje perder tempo. Estamos esperando, sim, que temos um problema grave de saúde pública. Mas não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de reorganizar, até porque o mundo vai ser retomado. Os negócios vão ser retomados. O Japão já anunciou, o Fábio anunciou, que pretende tirar as suas impostas de dentro da China e levar para dentro do Japão. Os Estados Unidos devem fazer a mesma coisa, em razão até de uma eleição, que está no 4º de novembro, nos Estados Unidos, a única chance de tirar o presidente eleito é criar uma briga comercial com a China. Alguns países da Europa estão no caminho, países, em parte do bloco da União Europeia, já a modelo assinalar que devem ir a questão da Alemanha, a questão da França. Então, quer dizer, teremos confiança da matriz produtiva global. E o Brasil pode se apresentar como um grande receptor dessas empresas. Por quê? Porque o Brasil tem um histórico de ser pacífico, já tem um histórico de ter uns áreas diferentes, que é isso, no Brasil, que a gente precisa hoje, que é agir rápido. Nisso o Paulo Guedes tem criado e facilite a entrada dessas empresas. As pessoas ficam muito preocupadas porque as empresas da China estão comprando várias empresas no Brasil. Mas eu gostaria que essas pessoas que as empresas chinesas estão comprando empresas do mundo todo, não é só no Brasil, não é porque eles querem entrar no Brasil, estão donos do Brasil e não vão conseguir saber por quê. Essa entrada de capital chinês tem uma totalidade de seu capital social. Então, quer dizer, eles não têm comprado toda a empresa, eles têm comprado participação funcionária nessa empresa. Então, eu acho que o Brasil hoje tem um planejamento de uma retornada econômica mais voltado principalmente na desburocratização, numa facilitação da entrada de novas empresas e um conjunto de fatores de incentivo. Mas o Brasil não pode mais escutar o que é crítico, a nossa região é mais crítica ainda, não temos perspectiva de futuro. Se a gente não criar algumas medidas, que a gente consiga ter retorno rápido, em questão de dois anos, não podemos esperar mais do que isso, a gente vai continuar sofrendo e vamos completar para a nossa região. Perfeito. Perfeito, André. E logo mais, você tem uma reunião também, tomar mais seu tempo, uma reunião importante do projeto Inova, que vai, obviamente, traz um dossiê muito claro sobre a Baixada Santista. E é claro, isso tudo está embasando o que nós estamos conversando também por causa do cenário que nós estamos enfrentando nesse sentido também. Sim. A ideia do Inova é gerar o retorno com informações para que se base em uma conversa com o governo do Estado e com o governo federal. Já temos conversas com o Desenvolvimento de São Paulo, com a Inverse de São Paulo, porque precisamos, através do Inova de São Paulo, criar linhas de crédito específicas especiais para a nossa região. E com o Inverse de São Paulo, a oportunidade é de vivermos novas empresas aqui. Temos o maior aporto da América Latina nessa porta porque no recorde de documentação. O primeiro trimestre desse ano bateu o recorde, o mês de abril bateu o recorde, mas isso não significa que a nossa situação não é boa, Fernando. O porto está cada vez mais alto do Estado mecanizado e cada vez mais do humanismo. Quer dizer, temos cada vez menos pessoas trabalhando no porto do Estado e cada vez mais terminadas e o que nós temos que fazer com essa mão de obra? Entregá-la em outro lugar. Tem que trazer empresas para a produção. Por quê? Matéria-prima entra, matéria-prima sai e nada é produzida na cidade do Estado. Então, temos cidades aqui, Praia Grande, Lungapá, Itaã, Pirulí, que são todas contempladas com as rodovias que se entregam. Eu sempre digo que o nosso rodanel é baixando essa ponta, a gente tem que explorar melhor isso e criar regras de desenvolvimento. Então, a ideia do INOR é publicar todo esse pacote. A gente não parou de trabalhar durante esses últimos dias, só suspendemos pontos presidenciais e retornaremos pontos através de retornos digitais, através de encontros com a comunidade para que a gente pede o relatório e a gente consiga propor medidas ao governo do Estado e ao governo federal. Muito bem. André, muito obrigado pela sua participação. logo mais vai ter essa reunião importante e você volta também quando tiver novos dados do projeto INOVA, que é importante, sempre tem um espaço aqui que o nosso papel é justamente esse, de provocar discussões, provocar análises, principalmente por parte da população, para saber exatamente o cenário e principalmente a ênfase na Baixada Santista. Muito obrigado, André, uma boa noite para você. Eu agradeço, gostaria de agradecer a sua preocupação em desemprego, porque você foi uma das pessoas que quando eu sou licenciado em número, você foi uma das pessoas que as primeiras pessoas nasceram a nos ajudar. Então, isso é muito importante porque você tem consciência do que tem acontecido na nossa região. Sim. E ter certeza de que a gente trabalha muito por isso, a gente acredita no trabalho, a gente acredita no Brasil, a gente acredita no Brasil. Então, estarei de volta, sim, para que sejam notícias boas para todos nós. Obrigado, fiquem todos, e muita saúde. e muita saúde.